Cheguei! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Se Joga Pra Vida! Vamos já sentar naquele sofá, naquela cadeira de balanço, na rede. Pega um cafezinho, vamos bater um papinho aqui? Porque eu vou falar hoje sobre quando eu me divorciar, ufa! Vou estar livre desse embuste. Será que é assim mesmo, gente? Então tá, pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos entender essa dinâmica, porque o meu propósito é ajudar vocês. Se não faz parte do time, já se inscreve, curte, compartilhe, já corre também lá no Instagram e venha fazer parte da nossa turminha aqui de Pessoas do Bem. Um exército onde um pode ajudar o outro com a sua experiência vivida. Como você resolveu sua situação? E quem já está aqui, já está há um bom tempo comigo, que me acompanha, que faz mentoria comigo, agradeço também imensamente. Eu espero que esse conteúdo ajude você mais uma vez, tá bom? Já vou deixar aqui o meu e-mail para se caso você quiser uma consulta particular, especificamente no seu caso, onde eu trabalho com consultas individuais, semanais, ou eu também, gente, tenho uma mentoria porreta, potente, ao qual é mensal. E eu estou ali para você, tanto no atendimento online, pessoalmente, quanto estou também, tem, você tem a possibilidade de qualquer problema que tiver, de qualquer situação, onde dia a dia eu estarei com você. Por quê? Porque é necessário. Nós teremos um momento, nós teremos um tempo, todos os dias, para que eu te direcione, para que eu te ajude nessa caminhada, ok? Então, para mais informações, como eu disse, está no e-mail. É só mandar lá o seu e-mail que a gente conversa, ou também pelo direct do Instagram. E vamos iniciar esse vídeo, sem mais delongas, né, minha gente? Porque, ô, tortura que é! O divórcio com o narcisista, se sair dele. Primeiro passo, né, gente? Qual é? Identificou que está num relacionamento abusivo. Eu acho que esse é um dos mais difíceis, porque, afinal de contas, você viveu com uma pessoa que te mostrou algo tão lindo, tão maravilhoso, estava tudo tão bem, e, de repente, aí vem as confusões, aí vem os pensar, o tentar resolver, o tentar mudar, porque aí você acha que, às vezes, é um problema, mas é porque ele sofreu muito na infância. Ah, se ele for para a igreja, ele vai mudar, ele vai melhorar. Ah, se, de repente, ele parar de beber, ele vai mudar, eu vou ajudar ele. Não, vamos lá. Ah, e se ele procurar um psicólogo, se a gente fizer terapia de casal, e quantas outras coisas as pessoas acabam ficando anos, anos e anos, junto com um narcisista, com uma pessoa abusiva, acreditando que isso vai fazer a pessoa mudar. Gente, é perca de tempo, não muda? Agora, quando nós mudamos, quando nós percebemos que algo está nos prejudicando muito, aí, sim, a pessoa procura o quê? É um médico. Eu tenho certeza que, muitas vezes, você passou por tantas dores aqui, tomou um chazinho, né? Um chazinho, passou uma pomadinha, melhorou no outro dia, continuou a tua jornada, e, de repente, algo maior estava lá dentro, e você só foi no médico quando? Quando isso te prejudicou, foi muito que você já chegou num grau. Então, assim é um narcisista, assim é uma pessoa abusiva. Eles não procuram. Afinal de contas, para quê que eu vou mudar? Se do jeito que eu estou fazendo está dando certo, eu tenho alguém aqui por mim, eu tenho segurança. Então, o primeiro passo, para sair de um relacionamento abusivo, é isso, é o mais difícil, é entender, eu estou no relacionamento abusivo. Eu não mudo ninguém, eu tenho que mudar a mim, salvar a mim. Afinal de contas, ninguém salva ninguém. Principalmente uma pessoa que não é ajudável. Não é? E quando saímos, achamos o quê? Agora que eu me divorciar, vai estar tudo ok. Ixi, não vejo a hora. E as coisas não são bem assim. Porque, primeira coisa, um divórcio com um narcisista é algo desgastante demais. Porque o narcisista, mesmo que você saiu ou que ele vai embora, ele não quer perder. Ele não quer deixar o que ficou para trás. E a ira vai ser maior, principalmente se ele perder, que está perdendo o controle sobre você. E aí, vem as questões ao qual você precisa entender que quando você fez a parte mais difícil, se separou do narcisista, já está longe fisicamente, já é o primeiro passo para você falar, ufa, sim, agora eu estou liberta. Afinal de contas, você já não precisa conviver com aquilo mais na tua cabeça. Mas aí, vem os próximos passos. E entender que o que você viveu, principalmente se você viveu um, dois, três, sei lá, quantos anos, quanto maior o tempo que você conviveu com essa pessoa, maior foi o vínculo de abuso. Mais coisas tem aí dentro de você que precisam ser resolvidas. E mais, muito comum também, quando nos separamos, saímos fora do relacionamento abusivo, seja que ele te deixou, ou não, o que acontece? Vem ainda na cabeça achando que tem que dar satisfações para essa pessoa, que precisa continuar tendo contato com ela, que precisa resolver coisas, situações, onde vocês vão ter que ali conviver, conversar. Quantas vezes você vai conversar e as coisas saem do ritmo, acaba com a tua paz e você vai para o chão. É pressão que sobe, é mal estar, é enjoo, porque afinal de contas, ele quer como jeito dele, dele ou dela, hein gente, pera, vamos lá de novo, dele ou dela, adapte a sua situação. Porque narcisistas, eles não querem perder, narcisistas, eles querem as coisas do jeito deles, é igual uma criancinha berrenta. E para ele, nada que vai te favorecer, ele vai facilitar. Contrário, quanto mais prejudicado, prejudicado ele deixar, para ele, que é o melhor. Então, aí vem as questões da qual, do bendito, divórcio e separação. Aí vem também outra questão que é, mas eu tenho filhos com ele, aí eu preciso ter um contato com ele. E se acontece uma emergência, eu vou ter que contatar ele, eu vou ter que informar. E nisso, o que que acontece? Você ainda continua no ciclo do abuso. Mesmo estando longe, mesmo já tendo se desfeito, mesmo já estando resolvendo as questões de bens, mesmo já tendo que fazer todo aquele processo que é, além do divórcio, da pensão alimentícia e outras coisas mais. Então, existem coisas que vocês precisam entender quando se sai do relacionamento abusivo. Não importa qual seja o grau. É, primeiro, impor limites e entender que você não é mais a mesma pessoa quando estava dentro do relacionamento. Porque para o narcisista, ele acha que mesmo quando ele vai embora, você continua sendo a mesma mulher, o mesmo homem que dizia amém, que aceitava tudo, para tentar e que vai ainda, mais ainda, ele acha que você ainda vai continuar aí para a hora que quiser procurar você para ser secretária, empregada, para resolver algum problema dele. Então, vocês têm que analisar muito e prestar atenção nisso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Saiu do relacionamento abusivo? tem coisas a resolver, seja pensão, seja bem, seja lá o que for que você tiver que resolver. Primeiro passo, um bom advogado. Um advogado especialista em família, não adianta vocês saírem daí correndo e pegar o primeiro advogado por desespero. Não, tem que ser um que entenda. Segundo passo, tá lá, já tá em trâmite, narcisista fica mandando mensagem te ligando, não atenda, não responda ao WhatsApp dele. E se caso você respondeu, se caso você tá atendendo ele e ele tá te agredindo com palavras, te ofendendo, opa, impor o limite, precisou, denuncie. Você tem a faca e o queijo na mão pra isso. Porque narcisistas pra eles, eles se acham no poder de poder abusar de você, maltratar você, continuar te ofendendo mesmo quando está fora, ameaças. Então verifica o seu contexto, precisou gente, hoje, principalmente mulheres. Ah, a justiça é falha, não interessa. Mas tem esse direito onde você vai lá. Muitos casos, só de você ir lá denunciar, só de você fazer um boletim de ocorrência, muitos narcisistas, principalmente o oculto, que eu já disse isso várias vezes, eu sempre falo narcisista oculto, eles não querem manchar a imagem, então eles morrem de medo do nome deles estar lá. Agora pensa, por que que eles têm medo? Porque se ele é uma pessoa que quer mostrar que é honrada, que é bom, que é isso, que é aquilo. E qualquer coisa que for puxar lá, ele tem um boletim de ocorrência, uma denúncia contra ele de abuso, contra a mulher, de um mau marido, de um mau pai, isso pra ele é a morte. então é uma das formas que você tem pra impor o limite. Usem dos direitos que tem, se tem dúvidas, procurem entender sobre isso, ok? Outra coisa, como eu estava dizendo, tá atendendo ligação dele, por quê? Por que que você tem que ficar atendendo ligação se você já separou? Se é uma pessoa que não sabe se comunicar saudavelmente, que não respeita você? Não, atenda. Ah, mas ele fica ligando, fica nervosinho. Qual é a questão aí, gente? Vamos lá. E-mail. Primeira coisa, por que e-mail? E-mail fica registrado. E normalmente, o que que você pode fazer? Olha, de acordo com a forma a qual você anda me ligando, me ofendendo, já registra tudo que ele está fazendo. Claro, com educação, não sai ofendendo ele, gritando e xingando, não por e-mail, porque senão também você se prejudica. Então, você relate a verdade, você está isso e aquilo, então a partir de hoje, somente qualquer comunicação referente a tal coisa, tal coisa, aí vocês colocam a situação de vocês, vai ser por aqui a nossa comunicação e será também em extrema necessidade, onde só responderei se for viável, se for algo importante ou quando eu puder. E você volta lá no celular e bloqueia em tudo, é rede social e tudo, já fiz vídeo sempre, estamos falando disso, não só eu, como várias outras aqui. Outra coisa, já tem um advogado especialista, já está resolvendo os trâmites, ele continua? Qualquer assunto, converse com o meu advogado, afinal de contas, você foi atrás de um advogado para quê? Só para ele fazer o papelzinho lá, um acordozinho? Não, é alguém que é para te representar no que é necessário, então você passe a bola e para o advogado, aí o seu advogado, se for o caso, vai entrar em contato, olha, fulano, está acontecendo isso, falou isso, falou isso, falou isso, aí você pergunta, o que é doutor ou doutor me aconselha, como podemos resolver isso? E deixa o advogado, porque o advogado é alguém externo, é alguém que não tem esse vínculo com ele, então o advogado não vai sair do sério, então ele vai agir de acordo dentro da lei e colocar ele no lugar dele, porque não é como ele quer, e o advogado é uma melhor pessoa para resolver isso para você, ok? Aí tá, ai Nájela, mas eu tenho filho pequeno, ele precisa vir buscar na minha porta, já está registrado as datas de horários dele pegar? Está vindo pegar direitinho? Pegou na sua porta? Tem coisas também, você tem que fazer o que? Alguém para levar a criança até o portão, se for muito pequeno, para que você não tenha essa frente com ele, dependendo, é abusador, é agressivo, você tem, já isso, fez boletim, precisou de uma, de uma protetiva, então ele não pode se aproximar do teu portão, tem que vir alguém com ele, de confiança, ao qual ele para ir longe, essa pessoa venha pegar a criança e na hora de devolver, aí também, outra coisa, gente, vocês também tem que prestar atenção, ah, vamos supor que é um irmão ou sei lá, alguém que venha fazer essa ponte, venha trazer no portão, se cada vez que essa pessoa vem no seu portão entregar a criança, aí entregou a criança suja, aí entregou a criança, sei lá, com um arranhãozinho, e cai, entregou, você entra, fica nervosa, fica nervoso, registre o que está acontecendo, a criança veio arrumada, a criança veio machucada, registre isso, seja em vídeo, guarde isso num e-mail, mostre isso, porque se for maus tratos, também vai ter o processo em que vai ter que afastar esse pai ou essa mãe, então tem que se absorver o que? De provas, agora, essa pessoa veio trazer, ah, fala para fulano, ó, que ele veio assim, que ele veio assado, que veio machucado, para ele dar os remédios, para ele dar, quer dizer, você querendo ou não está usando essa ponte para ser menininho de recado, de estresse, de coisas, e você continua o que? Dentro do ciclo do abuso, porque é isso que o abusador quer, quanto mais ele te descontrolar por qualquer coisa, para ele é uma glória, não importa o que seja, por isso é a importância de vocês se desvinculando dessa situação que você viveu, separou, agora o que eu tenho que fazer para que isso não tire mais a minha paz, claro que ainda vai ter um desgaste, claro que vai ter situações que às vezes você tem que conversar sobre, só que não é conversar, é impor, vou deixar o vídeo aqui, como impor limites ao narcisista, é você quem impõe, você saiu, você não tem mais que dar satisfação para ele a nada, ah tá, aconteceu uma emergência, Deus me livre, machucou a criança e tal, estou no hospital, o que você vai fazer? Está sob a tua guarda? Está no seu comando no dia? Está sob os seus cuidados? Você pode informar isso o que? Por e-mail também, nada de ligar, nada de mandar mensagem, você já sabe que é uma pessoa abusiva, e eles usam da criança para tudo e sempre vai colocar o que? Você não cuida direito, porque você é uma péssima mãe, porque você não sei o que, ele é maravilhoso, ele foi embora, te largou, aí com a carga, mal te dá uma pensão, é uma briga, aí você vai, não, manda por e-mail, aconteceu isso, isso, relate, porque o e-mail, como eu estava dizendo, o e-mail é a melhor forma de você ter, e se for necessário, gente, porque o WhatsApp, mensagens, hoje tem gente que consegue apagar isso, coisas antigas, conseguem apagar, então assim, não é a melhor comunicação, mensagens do WhatsApp, quando está lidando com um narcisista e abusador, você já identificou isso, então não tem como falar, não, mudou, já faz um tempo, está melhor, não, você está lidando, não esqueça com quem viveu com você, quando você descobriu o que era, e tudo que você passou, a sua mente como estava, que tipo, e pior, quando sai, aí que ele se revela o mesmo, orgasmo, porque eles vão pôr para fora toda aquela ira, e tudo que ele puder fazer para prejudicar, ele vai, você pode querer, ah, não, vou tentar, porque tem a criança, não fique colocando a criança, o seu filho, como se ele fosse um empecilho, para você agir, como você tem que agir, ah, mas vai prejudicar o emocional da criança, claro, você não vai, quanto mais você se desgasta, realmente, só que, tem situações que a gente tem que se impor, mesmo que seja na frente da criança, dependendo da idade, não dá, o abusador, quando ia te abusar, ou te agredir, ele olhava se a criança estava do lado, não, quantas vezes, alguns casos, que eu atendo, gente, que eu já vi, o abusador batia, espancava com a criança no colo da mãe, ou gritava, xingava, não importasse quem estava do lado, agora, você está fazendo algo a proteger o teu filho, é no teu direito, se a criança não tiver como, não presenciar, vai ter que agir, aí sim, entra o que? Poxa, pelo meu filho, eu vou ter que colocar ele, aí vai para o psicólogo, leva para ajudar essa criança, claro, que é importante também, até para você ter um laudo referente à situação, e você também, como eu disse, você precisa, por isso que eu deixei o e-mail aqui, se precisar de consulta particular, porque, precisa, de um apoio, além do jurídico, para o seu emocional, aprender a lidar com isso, da forma menos desgastante possível, você vai ter que se desgastar, um pouquinho mais, tá? Mensagens, certas coisas, se você tiver que juntar provas, por você não ter conseguido juntar, ou por ele ter destruído o seu celular, por ele ter apagado, tudo que mostrava quem ele era, as ameaças, as agressões, onde você tinha essas provas e perdeu, e ele saiu da tua vida, o que acontece? Ele vai ficar ligando, não atenda, deixa ele lá, aí ele vai vir, o que? Com malcriação e mensagens, o WhatsApp, vai vir com áudios, aí, sim, você pode, manter isso por um tempo, pós ter saído, para juntar provas, para você, aí você vai ter que ter, um sanguinho frio, de deixar ele mandar, de deixar ele fazer, e se for o caso, você ainda, mas por que você está falando assim comigo? O que aconteceu? Nossa, por que você está exaltado? Aí ele vai mandar mais, mais, mais e mais, você já vai pintando tela, já vai salvando, jogue isso num e-mail, jogue isso num pendrive, jogue isso, até se tiver alguém muito, tipo 100%, mas 100% de confiança, passe isso, para essas pessoas, para quê? Para que você tenha provas, porque se qualquer coisa sumir, alguém vai ter isso na mão, para ajudar você, numa medida protetiva, a afastar, principalmente se mexe com a criança mesmo, tudo é prova para você, então gente, não é assim, ai me divorciei, ai que alívio, não, o pós divórcio, o pós separação, o pós sair do relacionamento abusivo, após ter identificado, agora, são novos trâmites, terão desgaste, sim, principalmente, se você não se colocar na posição correta, de agir corretamente, vai dar indignação, vai dar nervoso, vai dar ânsia de vômito, vai dar tontura, vai mexer completamente, com a tua estrutura, de várias formas, então, para isso, você vai precisar do quê? pior era quando estava junto, agora fora, vai vir os ataques, então, eu vou ter que me fortalecer, eu vou ter que aprender a lidar com isso, eu vou ter que me proteger disso, porque é sua proteção, sim, e tudo que você puder fazer, dependendo do caso, tem ameaças, tem como mudar de cidade, mude, informe a justiça, se já está resolvido, e vá, você não tem que se prender mais, por causa do abusador, você não tem mais que dar satisfações, a tua vida ao abusador, agora é a sua vida, se você é doutor, ou doutora dos seus filhos, vocês podem ir para onde quiser, desde que, avise a justiça, mesmo que não tenha questões, de medida protetiva, você não é obrigado a ficar morando, numa cidade, simplesmente porque, ah, e o pai tem que ver a cada 15 dias, mas espera lá, como é que está a situação financeira, você está tendo uma oportunidade, de trabalho em outro estado, e ele arca, ele vai te dar, o que você vai ganhar, em outro estado, o que ele te dá hoje, mantém, isso dessa criança, porque gente, o mínimo de uma pensão alimentícia, é 30%, 33% eu creio, só que 33%, 30% não supre, nada de uma criança, nós sabemos disso gente, então é assim, outra coisa também, quando for definir pensão alimentícia, com o advogado, primeiro, quais são, os gastos, com essa criança, quanto é, você tem que ter como provar, isso, junte tudo, segundo, qual é a renda desse pai, ele ganha mais do que você, porque as vezes, a mulher é uma faxineira, ganha, pai, um salário mínimo, e ele tem empresa, ficou com um monte de coisa, e aí, ele tem uma renda maior, então, por isso que é importante também, encontrar um advogado especialista, em causa familiar, que vai lutar por você, e você tem que ter essas provas, eu venho com outro vídeo falando, sobre na hora, antes de sair do relacionamento abusivo, o que que você precisa fazer, ok, eu vou tentar fazer esse vídeo, e trazer ele aqui para vocês, porque isso é muito importante, que muita gente não faz, então, mais uma vez, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, se precisar de ajuda, manda lá no e-mail, ou um direct lá no Instagram, se não se inscreveu ainda, já se inscreve, curte, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário, se algo aconteceu com você desse tipo, como você resolveu, ou o que você está passando, porque as vezes, também, outra pessoa pode ler o seu comentário, e te dar mais uma direção, além do que eu falei aqui, gente, porque, como eu digo, no vídeo, não dá para a gente falar tudo, a gente vem só com algo, por isso que é importante, para você ter a tua situação, direcionada a você, em consulta particular, para poder ter a direção certa, aqui, os vídeos, é para muitas pessoas, são muitas energias, muitas histórias, muitos contextos, mas, sempre, tem alguém que está aqui, que está passando o mesmo que você, e o comentário, pode ajudar, outra pessoa, porque, existe muita pessoa, que ela está tão confusa, está tão perdida, gente, porque, quem viveu, e vive um relacionamento abusivo, sabe como é, como fica sem direção, como fica ali, não consegue raciocinar, não consegue enxergar, às vezes, coisa que está ali, diante do nariz, então, eu espero muito, que o vídeo tenha ajudado, gratidão, e volto logo, com o próximo vídeo, beijo no coração, de todos vocês. e vai estimulando,